Olá, tudo bem? Davi era pastor de ovelhas. Quando ele escreve o Salmo 23, ele se coloca na posição de ovelha e coloca Deus como pastor. Pensando ou se vendo como ovelha, provavelmente ele pensa, o que a ovelha necessita? O que ela mais deseja? Qual é o maior sonho? O que mais lhe daria prazer e felicidade? Refletindo sobre o assunto, ele chega a uma conclusão. Pastos verdejantes. Para Davi, a melhor coisa que poderia acontecer a uma ovelha era ela ter ou estar em um pasto verdejante. Como pastor, Davi sabia que o melhor que o pastor podia fazer para a ovelha era conseguir para ela um pasto verdejante. Por isso, quando Davi pensa em Deus como pastor e se vê como ovelha, ele pensa, o que mais preciso, o que mais quero, o meu maior prazer é repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes é o lugar ideal para as ovelhas. É um lugar de descanso, de repouso, onde a alimentação é de primeira qualidade, onde a ovelha se sente segura e em paz. Um lugar tranquilo e maravilhoso, um verdadeiro paraíso. O salmista diz que Deus nos faz repousar, descansar, viver em paz, em um lugar tão extraordinário que ele chama de pastos verdejantes. Repousar em pastos verdejantes tem a ver com o que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança A Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança A Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança